Hoje você vai conhecer uma ferramenta diferente A gente já falou de acesso remoto diversas vezes ao longo da história do DioLinux Mas eu acho que é a primeira vez que eu mostro um tipo de software como esse Finlink da Sendio Esse aqui é um software que permite que você faça acesso remoto numa distribuição Linux Num servidor, por exemplo, mas com interface gráfica Então se você está precisando criar de repente um terminal simplesmente Terminal no sentido de que você vai ter um computador simples, um terminal burro como se chama Para acessar algum tipo de software, tipo um navegador que está num servidor Ou mesmo a própria interface do servidor Esse aqui é o cara E ele funciona de um jeito relativamente simples Tem alguns passos, mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como funciona Primeiro vocês têm os clients Que são na verdade o software que você vai utilizar para fazer o acesso remoto Esse cara aqui a gente vai instalar na máquina que a gente vai utilizar para acessar o servidor Eu estou aqui num Ubuntu 21.10 desktop E a gente vai fazer ele um Finlink server, tá? Então nesse caso aqui eu instalaria no meu laptop com Linux, por exemplo, um pacote .dev Você pode baixar aqui para 64 bits, provavelmente vai ser o seu caso Mas se você estiver rodando Mac OS ou Windows, também tem o cliente para você instalar neles Então apesar da parte de servidor ser apenas para Linux O cliente pode ser utilizado em qualquer sistema operacional popular Neste caso a gente vai fazer o download do bundle aqui para instalar no servidor Olha só Então a gente vem aqui, clica em download Tem que completar algumas informações básicas Então no caso eu vou fazer um uso pessoal Vai ser single user, né? Você pode ter inclusive multi-user no mesmo servidor, né? O servidor tem vários usuários Você pode conectar vários ao mesmo tempo O meu propósito é de evaluation, né? Para testar E a região vai ser South America Beleza Eu não vou colocar nenhum desses dados Mas se você quiser receber e-mails deles, etc Clica aqui em download, então, nesse caso Vamos salvar o arquivo Eu acho que ele não é muito grande, não? Então você pode ver aqui, ó 137 MB, aliás Terminou rapidinho Vamos abrir aqui a pasta Procedimento para instalar O primeiro passo é a gente extrair O arquivo que a gente acabou de baixar Já extraiu E aqui dentro dele nós temos Olha só Alguns arquivos interessantes Entre eles o install server Esse aplicativo tem um modo gráfico de instalação Apesar dele ser assim Mas é importante que a gente veja Se a gente pode executar ele como um programa Então você vem aqui Clica em executar como programa Ele vai dar esse pop-up no terminal aqui Mas fica tranquilo Ele pergunta se eu quero tentar lançar O instalador novamente utilizando o sudo Porque ele precisa de permissões de administrador Para instalar alguns pacotes necessários Para fazer essa conexão remota Então eu vou dizer que sim E aqui é a minha senha de sudo Para o meu usuário E aí abrir o instalador aqui Como você pode ver A gente pode até minimizar os outros Então, forward Não tem muito esquema não, galera É meio que next, next, finish Tipo o que você costuma fazer no Windows ali Mas não tem nenhuma pegadinha no meio do instalador Pode ficar tranquilo Tem alguns pacotes, na verdade Que você precisa concordar de instalar Se você quiser a experiência completa Do que ele pode oferecer Mas vamos lá Vamos rodar aqui o setup agora Nessa próxima tela A gente vai ter algumas configurações extras Para fazer A instalação em si já foi feita Mas tem algumas configurações Que a gente precisa fazer Então vamos no forward A licença de usuário Você pode ler Inclusive a Sendio faz muito Do Finlink aqui com tecnologia open source Vale a pena dar uma olhada Se você tiver curiosidade Nesse caso que a gente escolhe Se vai ser um master Ou se vai ser um agent No caso, se você tem dúvida Até ele coloca aqui Você vai colocar sempre master Que é tipo o servidor principal Ou se vai ser o agent Você pode criar uma rede de servidores Onde caso o master Não possa atender o requisito Ele vai delegar a tarefa para um agent Então você pode utilizar em larga escala Inclusive isso aqui Vamos em forward então Está analisando o sistema Ele foi analisado Concluído A gente avança novamente O Finlink precisa de algumas bibliotecas E alguns binários Para funcionar como esperado E o sistema está com falta De algumas delas Então algumas coisas Precisam ser instaladas Ele vai fazer uma consulta Aqui dos repositórios Vai me apresentar o que ele precisa E daí a gente continua de novo O primeiro desses pacotes É o PostFix Então a gente avança aqui novamente Aí deu certo aqui em instalação A gente continua Aqui tem mais algumas coisas Que podem ser interessantes Caso a gente vai utilizar Um cliente NFS Eu vou deixar a instalação Totalmente incompleta Então vou instalar Todas as dependências Que ele pedir Estão vendo Tem mais algumas aqui Eu nem iria utilizar Na verdade a NFS Mas como é uma demonstração Para você aprender Como instala E aí mais uma vez A gente avança E mais uma vez Para caso você queira acesso A SSH Então precisa também De mais alguns pacotes Aqui E aí mais uma vez A gente avança E aí mais uma vez Ele tem integração Com esse módulo de Python Aqui o LDAP A gente pode instalar Next Next Finish Basicamente E aí mais uma vez A gente avança É necessário colocar um e-mail Agora que seria o e-mail de contato E tal Para enviar mensagens administrativas Eu vou colocar aqui Um e-mail qualquer E aí existe uma forma De administrar Esse servidor Finlink Via web Ele vai acessar Através da porta 1010 Como você pode ver E username padrão É admin E aqui a gente precisa Colocar uma senha Eu vou colocar aqui Uma senha qualquer Você pode colocar Uma diferente E aqui também Ele vai adicionar Algumas impressoras Atreladas ao Finlink Que você pode utilizar Por exemplo Para poder imprimir Remotamente também Que é uma das formas De lidar com essa situação Eu vou adicionar aqui Poderia não ser o seu caso Mas você vai ver aqui Que o Ubuntu Já está indicando Que as impressoras Estão instaladas E também a gente precisa Configurar o app Armor do sistema Mas ele faz isso Automaticamente Para permitir Esse acesso remoto Então forward novamente Configurando Inicializando os serviços Terminou a nossa instalação E agora no menu A gente vai encontrar Alguns ícones diferentes Aqui ó Um deles é o Finlink Web Access E o Finlink Web Administration Então a gente vai No Administration Aqui primeiro É que ele abre Com o Firefox Está puxando o localhost Porque eu estou no servidor Digamos assim Eu vou vir aqui Em avançado E aceitar o risco E continuar Porque ele não tem certificado Lembra que o login Era admin E a senha Foi aquela que eu coloquei lá A gente clica aqui No entrar E pronto A gente tem aqui agora As configurações Do nosso servidor Finlink Tem algumas coisas Que a gente pode ver aqui Tipo a saúde do sistema Por exemplo E tal O status Mas tem algumas coisas Em particular Que a gente precisa ver aqui Por exemplo O profiles A gente tem aqui Profile list E a gente pode habilitar Algum tipo de desktop Para fazer login Tipo No caso Seria o Ubuntu desktop Para a gente acessar remotamente Vou jogar ali para cima Você vê aqui que ficou Caso você precise de ajuda Tem aqui Algumas centrais de documentação A respeito do Do Finlink Mas a gente vai ver agora Ele funcionando na prática Certo? Primeiro Eu estou rodando aqui No Virtual Box A gente vai desligar Essa máquina Eu preciso ver Na verdade Uma configuração Porque nesse caso Eu preciso que ela esteja Dentro da minha rede Olha só A gente vem até aqui Em rede Eu vou colocar Em bridge Beleza Agora A gente inicia aqui O nosso servidor novamente Beleza Eu já estou de volta Aqui no meu Ubuntu E eu só quero ver Qual o IP Que ele pegou Ele pegou aqui O 02 Em particular Beleza A gente vai fazer aqui Um log off De leve Porque eu só tenho Um usuário Teria que criar Alguns outros usuários Para poder acessar E agora Aqui no meu PopOS Na distribuição Que eu estou rodando Eu vou deixá-lo aqui De lado Para ficar claro O que a gente está fazendo Eu vou abrir aqui O client Da Finlink Que eu instalei Lá do site Lá você instala Simplesmente baixando Como eu disse É um pacote.deb Você dá dois cliques E tal E aqui a gente tem o IP Que eu já tinha testado antes Certo? Então é o IP02 Como você viu Lá O usuário É Diolinux E a senha Do meu Ubuntu Server Aqui A gente vai conectar Agora Continuar Beleza Ele já deu uma mensagenzinha Aqui Bem-vindo ao Send De o Finlink Vou dar um OK Ele está carregando Todos os elementos E tal E olha aí Estou em acesso remoto Com aquele Ubuntu Lá dentro Que interessante Eu posso usar Um computador Assim Como se fosse E o desempenho É basicamente A mesma coisa Olha só A gente tem a performance Bem bacana Vou colocar aqui Vamos colocar em tela cheia Se você pressionar F8 Ele te dá Algumas opções Aqui Pronto Aí a gente está em tela cheia Agora Eu estou rodando Via acesso remoto Dentro do Finlink Client Como se eu tivesse Logado lá na minha máquina E a performance É excelente Como você pode ver Aqui Claro que eu estou rodando Já numa máquina virtual Então a parte de excelente Você fica dentro desse contexto Mas em termos de responsividade É incrível Dá até para você jogar Aqui dentro Se fosse o caso Se fosse um servidor De verdade Uma máquina remota Assim Se você conseguir Dar acesso A essa máquina De internet Expor o IP dela De alguma forma Você pode acessar O seu computador Por exemplo De casa De qualquer lugar do mundo Utilizando Essa ferramenta Super bacana E você pode também Logar Com mais de um usuário Ao mesmo tempo No caso Aqui eu tenho Um usuário Um usuário só Mas poderia ter Sei lá Usuário Jonathan Ali E aí eu ia ter Dois Ubuntu Baseados na mesma máquina Com dois usuários Diferentes Com os mesmos recursos Vamos ver aqui Se funciona Vou criar uma pasta Chamada de Olinux Aqui dentro E aí Beleza Vou fechar aqui Agora encerrei A minha sessão Se eu logar aqui A pasta de Olinux Precisa estar lá dentro E vamos ver Se ela está aqui E olha só Nossa pastinha Tem várias formas De você utilizar Esse ferramental Que a Sendy oferece Através do Finlink E eu vou deixar Links aqui na descrição Para você conhecer Um pouco mais E fazer download Também Para testar aí Na sua casa E aí E aí Vamos lá.